Em 2015, a Rosas de Ouro quer se consagrar com um carnaval encantado. Após enfrentar uma chuva de granizo no desfile de 2014, a escola decidiu transformar o fato em um enredo. Com o tema Depois da Tempestade e o Encanto, a Rosas de Ouro leva para o sambódromo dragões, personagens místicos e muitas cores. O País das Maravilhas de Alice é um dos contos que a escola vai levar para a avenida como uma lição de superação pelo desfile passado. A gente nunca deixa se influenciar pelo primeiro obstáculo, temos que saber vencê-los. É claro que o julgamento muitas das vezes não é justo, mas parece um jogo de cartas marcadas. A Rosas também viaja pela terra de Oz fazendo uma brincadeira com o nome do bairro onde a escola nasceu, a freguesia do O. A Rosas de Ouro será a quinta escola a desfilar no primeiro dia do carnaval de São Paulo pelo grupo especial, buscando o título que a chuva levou em 2014. E a gente almeja a nossa consagração. Consagração é essa que é muito mais do que ser campeão. Então a gente tem a certeza de fazer mais um grande espetáculo em 2015 e quem sabe trazer esse título para a freguesia do O. Perder, ter fé, no tabuleiro da vida, você pode...